Gêmeos! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos, gente linda! Você que é geminiano, sol, lua e ascendente, vamos para a sua leitura para os próximos dias, feita por mim, Cíntia Bernardes, aqui no canal Império do Tarot, meus amores do signo de gêmeos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês já viram as previsões para outubro de 2023? Se você ainda não assistiu, assista! Todos os vídeos já estão no canal, no final desse vídeo tem um cardzinho aqui num cantinho dessa tela, que tem a playlist com todos os signos, então vai lá, assiste seu signo solar, lunar, ascendente, as previsões de outubro vieram bem mágicas, né? E até porque, gente, outubro vai ser um mês que a gente vai falar muito sobre magia, né? Por quê? É o mês das bruxas, a gente vai conversar muito sobre essa questão, o que é uma bruxa? O que é ser uma bruxa? Qual é a consciência disso? Qual a verdade disso, né? Então vai ser aí um mês bem mágico, e esse mês de outubro a gente comemora sete anos de canal, a gente tem Halloween, né? Sete anos de canal, mês das bruxas, temos a oficina de alquimia para bruxas, 21 dias comigo, aprendendo aí o melhor, né? O top dos tops de 13 anos de estudos magísticos. Então eu tenho 13 anos nesta caminhada, fiz uma transição espiritual, né gente? Eu era pastora, eu era evangélica e me tornei aí uma sacerdotisa, uma bruxa que eu tenho o maior orgulho de dizer isso, até porque uma das minhas missões de vidas é ressignificar o significado de ser uma bruxa. Então, se você deseja aprender aí sobre esse universo e quer aprender comigo, as inscrições já estão abertas, serão 21 dias juntinho comigo, onde eu vou ensinar muita coisa, rituais, banhos, garrafinhas de bruxa, talismãs, chazinhos, gente, tem cada coisa linda, tem cada coisa linda, então assim, não fique de fora, tá? O valor é R$ 88,00 por pessoa, e o link das inscrições estão bem aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E no mais, se inscrevam aí no canal e simbora, meu povo, simbora para a sua leitura. Gêminis, Sol, Lua e Ascendente. Bora lá, espiritualidade linda, eu estava ansiosa por esse vídeo. É o meu signo solar, né? Querida, amada, Deus, amada, espiritualidade, por favor, quais são os conselhos e orientações para o signo de gêmeos para os próximos dias? próximos dias para gêmeos, que vem para nós geminianos. Gratidão. Bora lá, que delícia, gente, olha só, a primeira energia saiu aqui, a energia de mercúrio, que é o nosso regente, né? Então aqui fala de um momento momento aí onde gêmeos deve expressar todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua energia, né? E o poder de gêmeo, gente, é o quê? É o poder da comunicação, é o poder mental. Então aqui mostra que com essa energia de mercúrio aí é o momento de pensar, aprender, comunicar, fazer o seu networking, tá? Favorece muito as mudanças, as pequenas viagens, os negócios também. Aí temos aqui a casa 6, a energia da casa 6. A casa 6, ela fala muito sobre o nosso dia a dia, a nossa vida diária, a saúde, né? Então é o momento que a gente deve também organizar e prestar atenção, dar atenção, dar atenção à rotina, ao nosso dia a dia, à organização de tudo, né? É o momento que pede pra gente criar rituais e criar hábitos, né? Por exemplo, eu tenho um ritual de acordar e ir pro meu café da manhã. E lá no meu café da manhã, eu penso, eu posto, eu me conecto, eu olho os oráculos, né? Então isso pra mim é um ritual. Quando eu não consigo fazer isso, parece que tá faltando alguma coisa aí do meu dia. Então quais são os rituais que você pode inserir no seu dia a dia e fazer desses rituais um hábito? Então pode ser também, né? Você criar o hábito de tipo, tomar um shotzinho, né? Que faz bem pra saúde todos os dias, você criar o hábito de fazer uma rotina de caminhadas, de exercícios físicos, coisas que ajudem a sua saúde, ajudem aí o seu corpinho. E criar o hábito também, tipo, vamos organizar a vida, né? Vamos embora organizar, levantar, arrumar a cama, organizar o quarto, organizar o ambiente de trabalho, sabe? Tudo isso faz parte dessa energia da casa 6 que tá pedindo aqui para geminianos. Aí nós temos aqui a energia de quadratura. Então uma quadratura é um aspecto tenso, é um aspecto difícil, é um aspecto desafiador que vem pra gente aí nos próximos dias, tá? Temos a energia de escorpião. Então pode ser algo relacionado às tuas emoções, pode ser algo relacionado à sexualidade, à energia da sexualidade e pode ser algo que você descubra também, tá? Porque a energia de escorpião é uma energia que fala de segredos ocultos, de mistérios, né? Alguma coisa que você pode descobrir que vem como um desafio pra você trabalhar aí, pra organizar e pra ressignificar. A energia de escorpião, ela traz bastante intensidade, né? E pede que você mergulhe fundo, tá? E a energia de escorpião, ela é também uma energia de renovação. É uma energia catártica. Então pode ser uma catarse que gêmeos têm aqui passar pra purificar algo em você, pra melhorar aí a sua energia. Meu Deus, tá um babado só isso aqui, hein? E a energia de capricórnio. Então, estamos puxando aqui, pode ser pessoas de escorpião ou pode ser também aí pessoas de capricórnio. A energia de capricórnio, ela fala o seguinte, ó, seja mais metódico, tá? Seja mais realista também. Pezinho no chão, encare as situações, encare as situações de uma forma real, tá? E aqui pede também pra gêmeos ser mais ambicioso. A ambição, gente, ela é uma coisa bem positiva porque a ambição nos motiva a querer sempre melhorar, a querer sempre mais. Porque o estágio normal do homem não é o estágio ali da estagnação. Então, a gente, como ser humano, nós sempre podemos ganhar mais, aprender mais, melhorar mais, evoluir mais, né? Crescer mais. Então, se você estagnou em algo na sua vida, não, tá legal aqui, eu já aprendi o suficiente. Tá errado. Não, eu tô ganhando bem e tá legal. Você pode ganhar mais, né? Você pode buscar mais. Então, isso pode ser, às vezes, uma falta de ambição, você entrar numa zona de conforto, entrar numa situação de comodismo e que não é legal. Até porque gêmeos é um signo mutável, né? Então, a gente está sempre mudando, nós estamos sempre em evolução. Essa aqui é a Leona Cristina. Certo, meus amores? É isso. Vamos ver aqui a energia dos cristais. Energia dos cristais para gêmeos. Sol, lua e ascendente. Caso você ainda não me siga lá no Instagram, me segue lá no meu Instagram, arroba império do tarô, que eu vou postar a sua energia cristalina pra você se conectar, né, com essa frequência e ler a mensagem toda, tá? Arroba império do tarô. Qual a energia dos cristais para gêmeos para os próximos dias? Black Phantom Quartz. Quartz, o fantasma negro. Escuro? Não sei. Vou traduzir. Aqui fala da energia de canal, de ser um canal, né? Quartz, o fantasma negro. Uau! Deve ser lindo, eu não conheço. Deixa eu traduzir aqui para nós. Número 17. Presta bastante atenção, tá? Então, ó, energias dos cristais. Turmalina. Quartz, o fantasma preto. Cianita, cianita negra. Cianita é a vassourinha de bruxa. Eu tenho uma dela por aqui. Tá por aqui. Então, meus amores, aqui fala o seguinte. É o momento de canalização. E os geminianos, todo geminiano, ele já nasce com o dom, né? De canalização. Por quê? Porque nós somos regidos por Mercúrio, que é o deus Hermés, que é o comunicador entre os deuses e o ser humano. Então, o deus Hermés, ele faz isso. Ele vai lá, pega a mensagem, traz aqui para a humanidade. Pega da humanidade, leva lá para as divindades, né? Então, os geminianos, eles têm essa capacidade, esse dom de canalizar mensagens espirituais. Ser um canal de transmissão, de falar, transmitir a mensagem, né? E também aterramento. Olha que legal. Então, esses cristais, eles vão trazer essa energia de aterramento. É hora de você deixar bem claro o que você deseja. Então, a tarefinha aí para gêmeos. Deixe bem claro para o universo e para você o que você deseja para a sua vida, tá? Quando você decidir o que você quer, use a energia desses cristais. Por isso que eu vou postar lá no meu Instagram a imagem para você se conectar com a frequência dos cristais, tá? O quartzo fantasma preto transcanalizado amplificará o que você precisa e transmitirá essa frequência. A sua configuração especial significa que é a ferramenta perfeita para transmitir ou canalizar energia através da sua ponta. Olha que tudo. Olha que mensagem linda, gêmeos. Então, daqui a pouquinho, já vou postar lá no Instagram, arroba império do tarô, a energia desse cristal, né? Uau! Bora para mensagem do oráculo da escuridão. Esse aqui também é outro oráculo, babadeira. Abre o seu coração, preste atenção. Ele é um oráculo que fala muito com as nossas sombras, tá? Qual a mensagem e energia para gêmeos? Oráculo da escuridão para gêmeos, sol, lua e ascendente. Desconexão aos... Uh, calma! Calma! Pulou aqui, vocês viram? Aos se... Desconexão. Deixa eu ler a mensagem. Prestem bastante atenção aí nessa mensagem. Alce, respeite a terra e especialmente respeite a terra aonde você vive. Encontre conforto e alegria na mudança das estações e nos espaços verdes com os quais você entra em contato. Proteja e defenda a Mãe Terra. Antes de atacar alguém, certifique-se de conhecer todos os lados da história. Aosi ou Aeside são fadas ou criaturas semelhantes às fadas dos Miltos Celtas e Gaélicos. Muito provavelmente elas são as ancestrais do Tuata de Danã, uma antiga raça mítica celta de divindades ou o povo da deusa Dan, que foi mencionado no complexo Mundo dos Mitos Irlandeses. De certa forma, essa é uma história trágica com pessoas sendo forçadas a recuar para outra terra, uma espécie de universo paralelo, para escapar da vinda dos invasores mortais do além mar para sobreviver. Aosi encontraram refúgio nos espaços suaves entre o mundo humano e outro mundo. Um lugar de anéis e fortes de fadas, cavernas e magia. Como essas pessoas vivem dentro das camadas da terra e também entre mundos, elas são incrivelmente protetoras. Protetoras das casas e biomas que vivem. Árvores, prados, montes, rochas, lagos ou nascentes. Pequenas colinas ou árvores específicas podem ser de fato o mundo deles. E destruir e danificar a área pode ser prejudicial ao ser humano que fizer isso. Cara, olha que mensagem, né? Se alguém derrubar uma árvore ou o que é seu, ou digamos, deixar uma carroça em uma determinada área de musgo frágil, deixar lixo, os AOC podem se vingar ou pelo menos mover o lixo para outro lugar. A vingança pode significar algo tão simples como perder um objeto precioso, ter a sua casa incendiada, o leite da sua vaca secar ou prejudicar a sua família. O último também pode envolver a troca do seu filho humano por outra coisa e você nunca terá o seu filho humano de volta por conta dos seus erros. O melhor é conviver em harmonia com os AOC, estar atento a como e onde pisa, ser solidário com a natureza e respeitar todas as coisas. É uma boa maneira de não se meter em problemas acidentais e até mesmo ser respeitoso na forma como você se refere a eles e pede por ajuda. Por exemplo, chamá-los de pessoas boas ou gente justa é importante deixar também pequenos presentes e oferendas, alimentos, mel, flores, cremes ou pedras preciosas para essas pessoas boas como sinal de respeito ao amanhecer e ao anoitecer, pois são estes os momentos em que eles transitam e que existe a maior probabilidade de encontrá-los. As festas no meio de verão, Beltane e Samaim eram épocas especiais para eles, pois são épocas de festas e de conexões entre os mundos. Mensagem grande, mas importante, esclarecedora e aprendizado, né? Enquanto as pessoas viajavam pelas estradas em direção aos locais de encontro para os solstícios, dizia-se que as fadas também estavam nas estradas prontas para desencaminhar aqueles que não respeitavam e não se conectavam com a terra enquanto passavam por elas. Esse foi um fenômeno tão real que alguns grupos tinham alguém acordado durante toda a véspera do meio do verão que não tomavam hidromel para que os humanos não se deixassem levar. Sabemos que ao respeitar e conectarmos com as pessoas boas, muitos lugares na Irlanda nunca foram danificados, desmatados ou pavimentados por causa do mito dos AOC e da mentalidade que surgiu ao tentar viver em harmonia com eles. Essa conservação de áreas verdes pode ser uma coisa boa e algo que eles aproveitariam. Então, gêmeos, qual é a lição disso tudo, né? Muitas vezes a gente passa por perrengues que muitas vezes a gente não descobre, mas por que eu estou passando por isso, o porquê desse perrengue. Então, assim, a gente está num momento de transição muito, muito, muito forte, muito especial e se essa foi uma mensagem que veio para nós, geminianos, com certeza é algo que a gente precisa passar a observar, né? Você está respeitando a terra que você vive, que você passa, cuidado às vezes com o lixo que você deixa, com a planta que você destrói, com a natureza, né? Que você não agradece, não se conecta, porque aquele cantinho, aquela plantinha, aquela arvorezinha, ela pode ser a morada desses povos, né? E você está destruindo, talvez, até mesmo sem saber, por falta de entendimento, por falta de respeito, né? Você está destruindo ali a morada deles. E muita coisa se volta para você. Eu vou contar uma coisa. Vocês sabiam que a maioria das casas, dos lugares que são mal assombrados, são os elementais da terra, por conta disso, por conta de alguma coisa que as pessoas que moravam ali, que viviam ali, fizeram e que não respeitaram os espaços sagrados, os ambientes sagrados, os cemitérios, né? Dos índios e tanta, tanta, tanta coisa. Como você pode mudar isso? Deixando pequenas oferendas, não deixe nada de metal, tá? Eles não gostam de metal, até porque eles tiveram que ir para esses mundos paralelos por conta das armas de metais dos homens, que os homens destruíam. Então, antes, os elementais, eles conviviam em harmonia com o homem. Mas, por conta da destruição, eles tiveram que se mudarem para mundos paralelos, que são reais. Se você ainda não acredita nisso, chegou a hora de abrir a sua consciência e acreditar. Então, respeitando a terra, Gaia, a natureza, você está respeitando os elementais, os povos justos, os povos do bem, né? Então, gêmeos, preste bastante atenção. Medite aí nessa mensagem que veio para a gente, tá? Energias para gêmeos, sol, lua e ascendente. Energias para gêmeos, sol, lua e ascendente. Três de paus, olha só. Três de paus fala de sucesso, um sucesso que você alcança, um momento de expansão. E essa expansão material, gêmeos, ela só vai acontecer na sua vida quando você expandir a sua mente, tá? Então, aqui fala de algo que você plantou, semeou, e que você já começa a ver o retorno disso. Mas é preciso que você expanda a sua mente, expanda a sua consciência. Temos aqui o arcano maior, o sol, ó. Então, para gêmeos vai ser um momento, né, de conquistas, de sucesso, de brilho, de poder, de atingir o seu objetivo, tá? E também um momento de muita luz, muita iluminação, muita percepção, né, muito entende, muita clareza aí nos seus caminhos, muita clareza na sua vida. E o oito de paus fala de movimentos rápidos, tá? Existe muita coisa a caminho, notícias, mensagens, mudanças, muita movimentação rápida que vem aí para gêmeos, tá? E que vai, inclusive, te surpreender. Arcano maior o julgamento, trazendo aqui um renascimento, é uma grande renovação. E volta para a sua vida chances e oportunidades que você perdeu. Você, em outro momento, não soube aproveitar por algum motivo, mas a vida te presenteia de novo. Traz de novo a oportunidade de você fazer desta vez, de uma forma estruturada, porque você, com certeza, trilhou um caminho, aprendeu algo muito importante que vai permitir com que você tenha sucesso, tenha grandes conquistas aí, viu, gêmeos? é isso, é isso, meus amores, adorei essa mensagem, ó, super beijo, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.